O SESC hoje apresenta arte ofício com o espetáculo Operação da Canjupa Senhoras e senhores, por favor, desliguem seus bips, pagers, aviões, marcapassos, Bamentos, e também qualquer sinal, só! Tenham todos um ótimo espetáculo! Eureka! Era exatamente isso que faltava! Eu não fiz nada! Eu não tive nem tempo de colocar a mão! Está pronta, miutinho! Está pronta? Está pronta! Está pronta! Eu vou sair das capas das revistas! As pessoas vão fazer um peixe sobre mim no Facebook! Vão me cutucar! Eu posso até... Senhoras e senhores, o Oscar vai para... Doutor Estrela! Aplausos! 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 Coutores! Aplausos! 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 O prêmio. Grande cientista maluco. Vai para Doutor Estrela! Aplausos! Não, não! Não! Aplausos! Mas eu sou um grande cientista. Ah, isso o senhor é. Ah, obrigado, obrigado, obrigado. Eu quero agradecer a minha mãe, ao meu pai, a você que está aí com a você. Tio, que negócio é esse aqui? Milton, isto não é um negócio, Milton. Isto é um... dilatador de partículas. Feito com a mais alta tecnologia ecológica, não polui o meio ambiente. Modelo 2014, 2015. Design abrojado, antiderrapante, antidepressivo. E o melhor, é inquebrável. Nossa! Uma. 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 Tchau, tchau.